Agora foi. Que chame? Esse é um chame zanganeiro, só vai produzir zangão. Só zangão. Dentro do alvéu dele está cheio de postura. É postura de operária. Por isso só sai só zangão. Só sai zangão. E vai fazer o que com ele? Nada. Esse aqui é do sobrenome que eu descartei os quadros. E aí veio umas abelhas, quando estava sem rainhas virou zanganeira. Ficou nela? É. E aí qual o destino final delas? Até acabar. Vai virar zangão. Aí acaba esse enxame então. Morre o restinho do enxame.